Salve, salve galerinha! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo! Hoje é dia 17 de agosto de 2016. Vim aqui descartar as garrafas pet e tal, aqui no lugar que é onde faz a reciclagem. E agora eu tô indo pra casa. Coloquei essa câmera aí nessa posição, vamos ver se vai ficar legal. Não posso esquecer o vidro aberto que faz um barulhão da gota. O caminho habitual que eu faço tá interditado, tá em obra. Então estamos fazendo um novo caminho aqui. Muito quente, hein? Nossa! Aqui na Suíça já são 10h37 da manhã. 5 horas a mais que no Brasil. Tem uma parte muito bacana aqui, uma área bastante bem nobre aqui. Só a flor da macaxeira. Quero mandar um abraço aí, galera, pessoal de Xancherê, Santa Catarina. Chapecó, Caçador. Rio das Antas. Vai ver o que mais que eu lembro aqui. Antes que o pessoal brigue. Presidente de Getúlio. Ibirama, que é a minha terra onde eu fui registrado. Nasci lá próximo. Canoinhas, Mafra, Rio Negrinho, Papanduva. Pessoal de Braço do Trombudo. E quero mandar, em especial, um grande abraço para os meus parentes, meus primos, né? Pedro Pereira, também um grande motorista. Hoje, atualmente, trabalha com ônibus, mas toca carreta, toca... Esse aprendeu a tocar caminhão no mato. Puxando lenha. É, esse arraçudo. Para minha tia, a tia Alma, a qual foi a parteira da minha mãe que me puxou para o mundo. Então, para o Baco, para o Alemão, para a filha, para os filhos, para os netos, para todo mundo lá. Pessoal, que são os parentes por parte do meu pai. Principalmente para o meu primo, o Pedro Pereira. Trabalha na empresa de ônibus. Acho que é a rainha, né, Pedro? Rainha ou a presidente. Acho que é a rainha. A última vez ele estava na rainha. Que faz ali perto de... Essa parte ali de... Aqui do... De Santa Catarina, ali perto do litoral. Não sei que linha que ele está fazendo. Mas, é um grande motorista, viu? Sempre foi um grande batalhador. A família dele. Todo mundo são gente que trabalhou a vida toda. E éramos criados no mato e hoje estamos vivendo na cidade, né, Pedro? E a história lá do tiro. Que eu sou bom no tiro ou não sou, Pedro? Bota lá esse cigarro aí que eu vou dar um pipoco. A ver, fui lá na casa dele lá. E eles estavam jogando boccia. Boccia, para quem não conhece, é um esporte... Acho que é italiano, né? Que vai uma bolinha assim, você joga. E depois você vai rolando as bolas grandes. Estou explicando a grosso modo para quem não conhece. Aí você vai jogando as bolas grandes, né? Em dupla. Para ver quem chega permanece com as bolas mais próximas do bolinho. E estava tendo lá um grande torneio, né? De bote. E na época que eu estava na polícia, eu fui lá visitar o primo lá. E ele queria que eu desse uns tiros lá para mostrar, né? O quanto era bom. Eu não lembro se foi um isqueiro ou foi um cigarro. Porque eu mandei ele colocar mais ou menos que nem daquilo lá naquela placa. Dava uns 25 metros, mais ou menos. 20, 25 metros. E eu com o revólver, peguei e botei. Acho que era um isqueiro, se não estiver enganado. Botei em cima do isqueiro. Fui pá! E o pessoal ficou impressionado. Eu falei, não, eu estou acostumado a fazer isso. Porque, na verdade, o tiro é assim. Você... É treino. Ninguém nasce atirando bem. É questão de treinar. E ele ficou impressionado com a brincadeira lá. Então, um grande salve para os meus primos. Minhas primas. A Nelly. De jeito, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo agora. Então, eu não vou falar de todo mundo. Vou acabar esquecendo alguém. O pessoal vai ficar bravo. Na verdade, é mais para o meu primo. O Pedro Pereira. A tia Alma. O filho dele também. Trabalhar com o caminhão lá do... Do Baco. Que é outro primo. O meu irmão dele. Quando eu ia lá, eu trabalhava com o Vovão. Eu ia lá na casa deles, lá em Itajaí. Passava lá. E ele, o molequinho, já mandava que ele queria ver o caminhão. Já era doente por caminhão. Desde naquela época. E parece que hoje está rodando por aí também. Está virou estradeira. Então, um abraço para a galera lá. Para os meus primos. Ele está sempre cobrando de mim. Porra! Você não manda um salve para mim? Você não manda nada? Está aí. Vou deixar até o... Deixar até o link do Face dele aí embaixo aí. Para quem quiser adicionar ele aí. Pode adicionar que é sangue bom. É lá de nós. É gente boa. Beleza? Então, um abraço aí, primão. Parece que você ganhou uma TV lá, né? No sorteio da empresa. Ganhou uma televisão zona. Acho que 30 e poucas. 50 e poucas polegadas. Televisão de LED. Num sorteio que teve lá da empresa. Ele ganhou aí. Então, parabéns. Curtiu a televisão zona nova lá. Não assistiu o vídeo na televisão zona, hein? Beleza. Chique. Bacanizado. Olha o GPS ali. Chique, hein? Estamos de viatura aqui, hein? Bacanizado. Só que dá muito trabalho para regular ali. Prefiro usar o GPS do celular que é melhor, né? Está tudo em obra aqui. Porque eles aproveitam muito agora na época do verão. Que é para... Pas de destinação établi. Eles aproveitam muito essa época do verão para fazer e refazer os asfaltos. Para quando chegar o inverno, ficar mais fácil para a máquina deslizar. As máquinas que tiram sal, né? Do asfalto. E eles fazem isso. Quero mandar também um grande abraço para o pessoal do Norte do Paraná. Maringá, Santo Terezinho e Iguaçu, Arapongas, Guarapuava. Campo Largo, Ponta Grossa, Londrina, Campo Mourão, Toledo. Pessoal de Assis, em São Paulo. Caxias do Sul. Bento Gonçalves, Garibaldi. Feliz, Portão. Montenegro, na terra do meu amigo Marcelo Luiz. Pessoal de Campinas, Botucatu, Barueri, meu amigo lá de Barueri. Pessoal de Xambré. Também quero mandar um grande salve para o pessoal de Paranaguá, Antonina, Litoral Paranaense. E um abraço também para a galera do interior de São Paulo, né? Bauru, Jaú, Itu. É tudo um pessoal para gostar de um. Barretos, meus amigos lá de Barretos também sempre estão assistindo. São João da Boa Vista, lá de Prata, Águas da Prata. Poços de Calda, Minas. Pessoal de Cachoeiro de Itapemirim. Espírito Santo, lá de Serra, meu amigo Tadeu Miller. Também um abraço para ele. Grande parceiro. E vamos ver se eu consigo lembrar mais algum. Pessoal de Patos de Minas. Meu amigo DJ Jair Araxá, lá de Araxá. O pessoal de Araxá. Pessoal de Sobradinho. Distrito Federal, lá de Brasília. Pessoal de Brasília. Vamos ver, vamos lembrando. Formosa. Pessoal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Do Acre, do Pará, de Rondônia. Do Amapá. Tem gente que me assiste lá, viu? Pessoal de Picos, lá na Paraíba. Rio Grande do Norte. Mossoró, meu amigo Aloysio, lá de Mossoró. Gente boa demais. Pessoal de Rondônia. Taxista. Pessoal de Rondônia. Pessoal de Rondônia. Pessoal de Rondônia. Boa Vista. Manaus. Belém. Maranhão. Fortaleza. Recife. Já estou lá para o Nordeste também já. Já começou, vai, né? E aqui no Norte do Paraná, né? Uniflor. Uniflor. É... Unaí. O que mais que é? Jaquintávara. Jacarezinho. Jaguariaíva. Itapeva. Buri. Deixa eu ver se eu li mais. Nossa, gente. É tanto estado. Depois... Eu não gosto desse negócio porque a gente esquece de algum lugar. Aí depois o pessoal fica... Ah, você não falou da minha cidade. Mas é que tem a calma, né? Pessoal lá de Presidente Dutra, no Maranhão. Salve. Quero ver quem mais. A galerinha lá de... Blumenau. Meu amigo José, lá de Blumenau. Pessoal que foi lá... Meu amigo Maurício, lá de Lages. Minha amiguinha lá também, ó. Lá de Lages, que me deu uma camiseta. Parece que eu esqueci, não, né? Zoeira. Filho dela, o Leandro. E o que mais? Pessoal de Antônio Prado, do Rio Grande do Sul. Pessoal de São Marcos, do Rio Grande do Sul. Um lugar pra ter caminhão bonito, hein? Ave Maria. Pessoal de Itabaiana, capital dos 1620. Um lugar pra ter caminhão 1620 lá, hein? Ave Maria. Galera, um salve pra todo mundo que tá curtindo os vídeos. Vocês tenham paciência. Vão me acompanhando aos poucos. Logo, logo a gente vai tá iniciando os trabalhos aí com o caminhão. Mas por enquanto precisamos... Arrumar a casa aí, né? Vou descansar bastante primeiro. Já poderia tá aí fazendo alguma coisa, mas eu preciso descansar um pouco e interagir. Ó, estão fazendo obra aqui, hein? Então é tudo muito... Um processo muito tranquilo. Mas fica o meu salve pra vocês e desejo tudo de bom pra vocês. Uma boa semana. Que proteção divina, hein, né? Pra todo mundo. Estacionar aqui. Esse carro aqui é grandão, rapaziada. Diferente do... Do Peugeotzinho. Vai ter que ficar bem no sapatinho aqui. Fica bonitinho. O meu estacionado aqui. Esse estacionamento aqui, ó. É... Você pode ficar só três horas, viu? Depois tem que mudar o carro. Então... Aí você coloca o... Esse disco aqui, ó. Que você compra em qualquer lugar. Qualquer papilaria. Qualquer poço. Qualquer lugar. Você coloca o horário que você chegou aqui. Por exemplo, agora são 10h48. Você coloca o horário. Né? E coloca aqui, ó. Se a fiscalização passar. Ele vai ver o horário que você estacionou aqui. Se você estiver dentro dos... Das... Das dorma ali. Dentro do horário. Não tem problema. Passou. É multa na certa. Então tem que estar sempre ligado. É que a minha... Plaça. Que eles falam plaça, né? A minha plaça de parque. Que fica na garagem. Ela tá com o Peugeot lá ainda. Então não... Não... Não vendi o Peugeot. Vou começar... Vou limpar ele. Inserar bem ele. Pra poder... Colocar ele pra venda. Olha que legal esse negócio aqui, ó. É pra tampar vidro, ó. Olha o tamanho que ele fica, ó. Dá pra ficar menor ainda. Ó. Aí você solta aqui, ó. Que o sol não pegar na para-brilha. Vou pôr aqui. Aí... Fica bacaninha, né? Então... Então... A minha plaça de parque lá, ela ainda tá... Tá com o Peugeot, né? Então tem que deixar um na rua. E o carro sem placa não pode ficar na rua. Olha isso aqui. Isso aqui é uma água, gente. A frescura. Mas é gostoso. Você esfrega no rosto assim, ó. Pra umidificar a pele. Que putaria da porra, né? Não, mas é legal. Isso ali é bom pra... Muito seco, né? A gente usa muito isso aqui. Então, como eu disse, a placa... A plaça de parque tá... Do prédio tá... Deixa eu dar uma frestinha aqui. Que é pra não ficar aquela estufa dentro do carro, né? Nossa, é um banco de couro, cara. Não só falar a verdade. É o fim. Valeu, galerinha. Boa semana pra todo mundo aí. E tudo de bom. Um abraço aí. Esqueci de alguma cidade aí. Na próxima eu vou mandar pra vocês, tá bom? Tchau.